Apesar de bastante novos, esses rapazes e moças são pequenos empresários. É isso mesmo, deixaram de ser empregados e passaram a ser patrões. Diego é um dos beneficiados. Ele montou uma pequena fábrica de polpa de frutas. Eu e minha sócia, por enquanto, vamos dar continuidade para a gente ampliar e de acordo com o que vai crescendo, eu vou tentando melhorar cada vez mais. O sonho desses jovens só virou realidade por causa do Crede Jovem. Se eles não tiverem capacitação, é muito provável que eles fracassem na execução do projeto. Então, para que isso não ocorra, logo, para que o recurso que eles vão receber seja bem aplicado e eles tenham um pouco de êxito no projeto, é por isso que eles são capacitados. É uma questão fundamental para nós isso aí. Esta é a quarta edição do Crede Jovem. Já foram beneficiados mais de 650 pequenos empreendedores. Só nesta edição, mais de um milhão de reais foram investidos. É mérito desses jovens que foram atrás do edital, se capacitaram, se juntaram ou não com outro. Você tem que fazer uma associação de pessoas para fazer empreendedores, para fazer projetos que a prefeitura analisa através do edital e posteriormente a prefeitura financia. Sobre as declarações do governador Cidio Gomes de que é necessário ter menos arrogância para ganhar as próximas eleições, a prefeita brincou. Eu acho, tenho impressão que o governador Cidio deve ter falado do Ciro Gomes, do irmão dele. Eu tenho impressão que o discurso deve ter sido para ele.